...próximo vereador... Não, presidente, presidente, voltou acelerado, presidente, calma lá. Boa tarde, seu presidente. Só a palavra por cinco minutos, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha a TV Câmara, o presidente André Santos aqui hoje, ele está acelerado, ele está querendo que todo mundo fale, e é bom que fale mesmo, vereadores estão voltando hoje ao plenário da Câmara Municipal, nossos trabalhos continuaram durante todo o mandato, mas hoje aqui a gente volta no plenário e a gente volta pautando assuntos importantes, assuntos que já falávamos já no primeiro semestre, mas a gente vai retomar aqui os assuntos que são importantes, inclusive está aqui o secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra, que é bom que esteja nesse primeiro dia do nosso retorno aqui, porque são assuntos importantes, nós temos aqui um assunto muito importante que a gente tem denunciado aqui na Câmara Municipal, que é o confisco das aposentadorias e pensões dos servidores públicos aqui, que o prefeito Ricardo Nunes implementou com o Sampa Prev 2 aqui, cobrando dos servidores públicos aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo, vereador João Jorge, vereador, um servidor que ganha um salário mínimo, salário mínimo e meio, 2 mil reais, contribuiu a vida inteira com 40 anos de contribuição com uma regra e depois muda a regra e ele é taxado, ele é confiscado da sua aposentadoria, os pensionistas também são confiscados, 14% de quem ganha muito pouco é uma perda muito importante na renda dessas pessoas que utilizam esse dinheiro para comprar seu medicamento, para comprar seu sustento, sua cesta básica e infelizmente aqui na cidade de São Paulo a valorização do servidor público municipal passa por isso, é uma covardia, é um crime que foi feito aqui, vereador Coronel Salles, essa Câmara produziu aqui com o Sampa Prev 2, cobrando desses servidores aposentados e pensionistas que ganham muito pouco, não estamos falando de alto salário, estamos falando de servidores que contribuíram a sua vida inteira e merecem esse respeito, essa dignidade, para que tenham condições de fazer a sua manutenção da sua própria vida depois de ter trabalhado tanto tempo. E o outro assunto que é também muito importante, que a gente precisa discutir aqui, é o projeto do prefeito Ricardo Nunes de acabar com a EJA na cidade de São Paulo. A EJA é a educação de jovens e adultos. São jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar quando na sua idade apropriada, a gente diz que não tem a idade apropriada, é quando a pessoa tem condições. Mas muitos jovens e muitos adultos não tiveram condições de estudar quando eram pequenos, a escola regular, e eles precisam e querem voltar a estudar agora. Nós temos nas 13 diretorias regionais de ensino da cidade de São Paulo, a gente está com esse problema e é um projeto do governo, do prefeito Ricardo Nunes, está muito caracterizado isso, que em todos os lugares eles estão dificultando a matrícula, estão fechando salas desses jovens, desses adultos que querem voltar a estudar, querem adquirir a sua cidadania, eles precisam disso, eles precisam dessa volta ao trabalho, como diz Paulo Freire, nesse apropriado da leitura, a leitura da vida, a leitura dos livros, que eles também, através dessa forma de ensino, eles possam ter a sua formação. Nós já fizemos aqui na Câmara Municipal muitos seminários, nós temos o Conselho da EJA, aqui da Câmara Municipal, e a gente vê depoimentos, assim, são marcantes de pessoas, que a vida dessas pessoas foram transformadas através da educação. A educação, como dizia Paulo Freire, ela não muda as pessoas, ela não transforma o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, a gente precisa dar condições para que elas possam frequentar as escolas. E o prefeito Ricardo Nunes está no sentido contrário, está fechando salas de EJA na cidade toda. Nós temos demanda, nós temos mais de 50 mil pessoas nessa condição de analfabetismo, querer estudar e as diretorias regionais de educação, fechando as salas, impedindo. Não querendo, na verdade, eles não falam abertamente que estão impedindo. Eles abrem uma escola 5, 6, 10 quilômetros longe da casa dessas pessoas que trabalham o dia inteiro e depois, ao voltar do trabalho, elas precisam estar próximas das suas residências para poder estudar, para poder ter acesso à educação. Então, o que está acontecendo na cidade de São Paulo é uma negativa, é um impedimento do acesso à educação, o direito constitucional do acesso à educação dos jovens e adultos. Nós temos a nossa deputada federal, professora e deputada Luciene Cavalcante, marcou uma reunião, nós estivemos junto com ela no Ministério da Educação, ela apresentando um projeto muito importante que é a Bolsa EJA, para que a gente tenha, a nível nacional, um incentivo, uma ajuda para que essas pessoas possam se manter, não só matriculadas na EJA, mas para permanecer e concluir o seu ensino na EJA. Então, o projeto da professora e deputada Luciene Cavalcante, já está tramitando também no Congresso Nacional, já fez essa fala com o Ministro da Educação, para que a gente retome essa forma importante aqui de acesso a esses jovens e adultos no todo o Brasil. Muito obrigado, seu presidente.